. Ver se esta do certo mais um dia extra um dia secreto vamos ver se está tudo certo opa, a galera chegando aí surpresa hein, surpresa surpresa, é o começo sim essa era a surpresa surpresa ai ai, vamos lá, o pessoal chegando né surpresinha, surpresinha de leve só observe essa safada só observe essa safada da quarentena aqui ó alguém chama Escalone botei na live aí pra ele assistir um pouco isso aqui vamos dar umas dicas aqui pra ele ai, vamos lá pessoal vai ser show, nossa vai ser show, vai ser um trabalho muito trabalho, vamos lá pessoal vamos lá pessoal, vamos começar sem perder tempo de eu botar aqui porque tem muita coisa pra fazer vamos lá então, começando muita coisa pra fazer vamos lá, primeiro vamos dar os salves aí pra galera Stockmanager grande Everton, meu brother Everton, pode pensar numa capa aí que essa porcaria que eu fiz aqui é temporária não pode pensar numa capinha melhor pra mim aí porque isso aqui foi bem feito assim é o começo, estamos começando Guilherme Caescalisto Juan aí né porque nós somos no clube argentino porque a gente vai focar só na copa porque o negócio aqui essa live eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco é um negócio muito mais rápido rola a copa no mundo não sei vamos ver a gente vai vamos fazer um pouquinho primeira vez que eu vou torcer pra Argentina convoca o Tevez vamos ver começando então vamos lá, explicando pra vocês pessoal primeiro dando um salve pra galera todo mundo que tá aí galera chegando em peso a gente tá fazendo essa live especial aqui hoje Mandrake também chegou aí né Pedro também Cádio vamos ver vamos ver só ficando pra vocês a gente vai começar essa essa nova série uma série aí que muita gente tava me pedindo eu tava tentando arrumar um espaço conseguir arrumar um espaço o pessoal vai exprimir tudo aqui na agenda mas a gente começa essa live começando aqui com a seleção da Argentina no Futebol Manager o nosso objetivo é bem claro acho que não tem nem o que falar a gente tem que fazer o Messi e ganhar a Copa do Mundo a gente vai ter o que? umas duas oportunidades eu acho no máximo talvez talvez uma mas a nossa meta é tentar conquistar a Copa com a Argentina mesmo que não dê com o Messi a gente vai tentar começar com com uma com uma um início aqui de seleção e assim o jogo de seleção de Futebol Manager não sei se vocês sabem pessoal é uma é um envolve outras ferramentas outras mecânicas diferentes da ferramenta do clube então vamos lá sem mais delongas eu vou começar pra vocês o Everton falando que já está começando os trabalhos se não colocar o Tevez não vence Duca Lopes também chegando quem mais chegando? que mais aqui? esse cara de talarico então até a Copa 2022 hoje vamos ver a gente vai avançando a minha ideia é gravar talvez umas duas horas aí uma live um pouco mais curta né talvez metade do tempo que eles costumam fazer aqui é um pouco mais dinâmico é um pouco menos tem menos jogos né a gente avança mais rápido só mostrando pra vocês as ligas que eu coloquei no jogo é eu tentei colocar as principais ligas só a primeira divisão que é a Lua Argentina Brasil Espanha França Holanda Inglaterra Itália e Portugal eu peguei uma database nova que é uma database é que ela se chama é transferências até hoje hoje até o dia 26 tem lá transferências 26 de julho então a gente começa com a toda transferência aqui de turno que é essa lista eu tenho todas as transferências tudo não sei onde é que tá aqui tem um todo tem a todas as transferências aqui do jogo todas as transferências já realizadas até o momento a gente vai confirmindo a gente vai jogando e vamos conferindo e o que a gente tem que fazer quando começa com a seleção a seleção da Argentina só tem eu de treinador tem um a Yala de auxiliar a gente tem dois auxiliares inclusive a Yala de Samuel um treinador de goleiros eu vou revisar tudo isso e vou trazer muito olheiro e muito auxiliar pessoal e os olhos auxiliares serão todos argentinos também argentinos nossa comissão técnica será toda argentina pra gente começar isso aqui Marcos Amistosos vamos ver vamos tentar isso aí viu a apresentação do Felipe Luiz não, não vi depois eu preciso dar uma olhada na apresentação do Felipe Luiz falta a Espanha de liga eu não botei a Espanha oxe acho que eu botei sim não botei não aqui ó Espanha aqui ó Espanha eu coloquei sim as principais eu coloquei se eu tiver esquecido alguma vocês me falam aí pessoal fã pra sair card vamos lá eu vou começar a primeira coisa que eu vou começar a primeira coisa que tem que fazer é a gente controlar os auxiliares a primeira coisa é eu confirmar o Ayala 11 e 15 e o Samuel 15, 11 e 12 não sei porque tem dois auxiliares eu sei que o Samuel trabalha não sei se tem dois auxiliares aqui 11, 11 e 15 né 11, 11 e 15 15, 11 e 12 vamos ver o que a gente encontra aqui a única condição que a gente vai ter é a nacionalidade ser argentino e a função dele é claro começar com auxiliar e ai troca não lembro eu não lembro quais eram as recursos humanos capacidade potencial recursos humanos capacidade potencial vamos ver o que a gente encontra aqui da gente a gente tem dois caras do São Lourenço que a gente pode fazer pra trabalhar junto com a gente os auxiliares trabalham também na seleção e no clube ao mesmo tempo espera aí estou entrando aqui na sala de controle está me acompanhando junto pra poder acompanhar junto com vocês tudo bonitinho aqui colocar a Argentina sim a Argentina já está coloquei entrar na Copa do Mundo não torce pro aí mas torce pro Messi deixa nós escolhendo contra quem ser amistoso pode ser eu assumo então essa função de fazer os amistosos a gente tenta escolher os amistosos contra quem a gente vai jogar vamos lá é tem nós temos isso aqui esse cara não são tem que baixar a função aqui de auxiliar fazer trabalhar com o cara do Boca ou com o cara do Chacarita não é de planeador 13, 14, 14 13, 14, 14 13, 14, 14 agora eu estou na primeira dúvida já sabia quem que eu trago agora se eu trago esse cara deixa eu ver esse cara do só tem só tem o cara do Boca Gameplay aliás também chegou aí chegou o barco até que eu vou te mostrar vou mostrar pra vocês como é que faz a questão das convocações primeiro a gente tem que trabalhar com a equipe técnica um pouquinho mais demorado mas a gente vai tentar fazer o mais rápido possível ó tem mano o vídeo que o Ninguém é bom deixa eu ver ó esse cara é bom mano o Sovich Argentina propôs lugar de auxiliar você já tem alguém contratado vou mandar então embora os dois tá vai ali Samuel e eu vou sei que são dois craques da história da seleção as expectativas ó já tem um jogo marcado contra a Bósnia mas acho que dá pra demarcar um jogo passar um tempo aqui só pra poder sair dos auxiliares sai o Ayala sai o Samuel agora vamos lá ir atrás do Manus Manus Sovich Pablo Manus Sovich que é um bom auxiliar aqui trabalhar como auxiliar pronto pimba agora é agora vamos dar uma olhada do treinador de goleiros 15 15 15 o cara é bom treinador de goleiros aqui vamos ver treinador de goleiros peraí só me dá um segundo só pra poder montar aqui os trabalhos aqui treinador de goleiros já tem um monte aqui tem três caras nossa tem 76 anos o cara treinador tem o Campanúro muito bom e o Irusta Campanúro é melhor deixa eu ver o que vocês estão falando Jonathan Bert opa tudo bem tá fazendo também uma campanha com a Argentina legal tem bons jogadores Teves Carlos Henrique Carlos Felipe perdão Carlos Felipe também valeu boa noite muito obrigado boa noite também esse esse save é top se fosse que o Mano podia colocar o bruxo Guimarães Messi Max Lopes e Teves vence tudo vamos lá vou voltar droga vamos lá vamos trabalhar aqui então vamos trazer o Campanúro o Irvato me mandar não lembra todo mundo então estou tirando os auxiliares aos poucos aqui fica mais fácil com esse aqui do lado a gente vai acompanhando fica mais fácil para acompanhar vocês aí deixa eu avançar mais um pouquinho Manu Sovich tinha já o nosso auxiliar aceitou é treinador de goleiros agora aqui é o nosso trabalho será esse rapaz aqui dá para trazer dois vamos ver se dá para trazer dois de treinador de goleiros não um só certo depois de treinador de goleiros nós temos preparador físico olha o sub-20 fica tranquilo a gente vai eu vou explicar depois porque a questão dos jogadores aqui é uma outra dinâmica lista nacional eu vou esvaziar a seleção vão pedir para os goleiros vão ter que trazer bastante goleiro para olhar os jogadores nossos a gente vai fazer tudo isso daí Joshua Esperandio e aí tudo bem tudo bem Joshua estamos juntos será que o VAL vai conseguir jogar com o Messi aqui aqui vai jogar vocês vão ver físico tá físico 16 é isso né 11 10 12 tá vamos lá cadê físico aqui nossa olha o cara com 19 preparador físico que tem na Argentina gente quem é de bala aqui no tempo coloca o Marco Ruben faz gol adoidado o cara o Felipe já dando as dicas pode deixar galera vamos atrás de todos esses caras vamos testar todo mundo que vocês quiserem Cláudio Álvares tá 11 9 11 dá pra trazer mais de um preparador físico tá aí vem o Medeiro também eu tô achando que eu vou ocupar espaço de preparador só um preparador físico só esse décio vai infelizmente deixar o cargo e agora vem a questão preparador o Thiago não é esse o Burro Thiago que fez o gol do título de 86 o Almeida acho que uma lista nacional é gigantesca tem um monte de gente já se o Dibar não jogar com o Messi o Messi não jogar com o Dibar barco navega sobre os adversários tô assistindo aqui na TV e nem vê a notificação da live olha só tem que colocar tem que ver se a notificação tá pra todos quando você clica lá no sininho tem que selecionar todos eu acho cara eu vou manter o Burro Thiago quer dizer eu vou tentar trazer um treinador pra cada função um pra ataque um pra defesa e um pra técnica um ofensivo um defensivo e um de técnica acho que vai ser essa nossa ideia tem médico também nessa desgraça aqui vamos lá começando com treinador de defesa o cara do ginásio sub-20 do ginásio deixa eu ver como é que é com o naipe do cara o cara só treina a defesa só tem preparador sub-20 tem um preparador profissional aqui e treinador é mais rápido que o Vasco no rebaixado o Vasco vai acabar escapando o Luxemburgo lá é o cara acaba dando um jogo que eu estou chamando o Qatar por enquanto sim mas acho que ela muda eu vi uma vez eu vi uma vez ela sendo o Qatar outras vezes ela muda no jogo nesse jogo as vezes ela muda cara vai ter que ser isso mesmo que eu te falei pessoal a gente vai ter que trazer esse cara aqui o Jorge Esteban não é o cara conhecido vai ser o preparador ofensivo o preparador defensivo o preparador o preparador ofensivo vai ter que ser depois desse nós temos o preparador tático e aí nós temos o Demaldeck esse aqui Paulão ganha 700 Copas do Mundo eu tenho brasileiro adoro os defensores da Argentina tem um trabalho grande nossa é muito grande imagino mas vamos lá não faça eu imagino que deve ser complicado esse negócio aqui mas vamos ver o que vai acontecer olha o Aria Ortega é o Aria Ortega mesmo? é ele mesmo craque era craque também tem Ruben Rossi falando de Ruben Rossi não dá pra trazer meu preparador 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 físico médico médico você tem médico na seleção? não não tem médico então médico para a seleção da Argentina fisioterapeuta na verdade cadê? vamos ver aqui opa tem dois tem dois craques aqui o Crespo e o Potente o Potente o Pre-Potente vamos o cara o Pre-Potente fisioterapeuta chefe e o Crespo vai te ajudar como a motorformona com uma verdadeira comissão técnica que é a melhor possível o que vocês quis dizer aqui se vai se não cair eu vou pra escola de comer São Paulo vencer o Flu vencer acredito que sim acho que vou é jogo difícil mas acho que ganha sim compro os inscritos em live nos principais jogos já pensei mas aí não tem o mistério do confronto dos inscritos eu pensei nisso mas aí cai no teu mistério eu posso até fazer eu posso até fazer até pra sei lá trazer algumas coisas específicas que vocês gostam de saber e tal que função mais que eu tenho que fazer olheiro mais importante capacidade potencial vamos lá olheiro Madone trazer o máximo de olheiros possível Antônio Moro a gente vai precisar muito Lógico Magnani os caras vão trabalhar para os clubes e para a seleção porque agora a gente todo mundo vai ter que se comover rumo à conquista aí do acabou vamos ver o que vai dar isso aqui Bélio foi embora Campo Nolo propus 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 A Rui aceitou, 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 pronto, vamos lá, agora vamos lá, acabou essa parte mais chata, é, triva da interpretação dos jogadores para o Fluminense para o Vasco, ah, é, coisa acontece, né, é uma questão de planejamento, condição, escolha das pessoas, né, é, vocês me falaram para, vamos ver as responsabilidades aqui, Defende tarefas dos oleiros, eu vou deixar, a gente não tem oleiro-chefe, vou deixar para esse oleiro aqui, atualizar meus jogadores que, que os oleiros encontraram, o meu auxiliar, eu prefiro, tomar conta das reuniões de oleiros, eu prefiro mesmo tomar conta, aqui, aqui, principal, a gente vai marcar os jogos, né, então vou deixar aqui aberto, palestra, tomar conta, conferência de imprensa, não, entrevista nos túneis, não, instrução de adversários, sim, organiza jogos, a gente treina nos jogos amistosos, conselhamentos ou pesquisa de jogadores, o treinador, o auxiliar, conselhos dos preparadores, o auxiliar também, tratar de selecionar automáticas, o auxiliar também, Sub-23 é livre, eu organizo os jogos, Sub-23, Sub-21, Sub-20 a gente tem um treinador, vai ser livre para usar a sua formação tática, do Sub-19 também, porque a gente já não tem a Sub-21, Sub-23, só pela Olimpíada e Sub-19, Sub-20, eu vou deixar com o auxiliar, meu foco vai ser todo um profissional, tá, acho que é mais fácil, vamos lá, primeira coisa, plantel, vou esvaziar o plantel, tá, teoricamente, todo mundo, óbvio que o Messi vai jogar, mas, eu vou esvaziar o plantel, porque a gente vai estudar a lista nacional, para quem não sabe, isso aqui é uma informação de todos os jogadores, que é a gente mais importante da Argentina, a gente vai observar mais jogadores, é claro, mas aqui, tem a informação de todos os jogadores, a gente tem uma referência aqui da qualidade de cada um deles, dependendo do que a gente for convocar, a gente faz um filtro, e a gente vai convocando por posição, conforme a disponibilidade, conforme a necessidade, lembrando que aqui, capacidade potencial, nossa meta sempre é ter pelo menos jogadores com 3 estrelas e meia, para convocar, para ter um time legal, os outros jogadores, mais abaixo disso, eu vou dar mais atenção para o potencial, e o foco é desenvolver jogadores com potencial, a gente tem jogadores, Bruno Amione, Gaston Veron, Ezequiel Palacios, por exemplo, com Edio, Ortega, e por aí vai, um monte de jogadores jovens que são bons, que a gente vai tentar desenvolver o mais rápido possível. E o que eu vou fazer? Primeira coisa, observar tantos jogadores da lista nacional, porque assim, tem muita gente que vai sair da lista nacional se eu não estiver bem. Olha, pode ser só rapazada do Tevis, o Tevis que já está meio ruimzinho. Perdi relatórios. Como é que a gente faz aqui? Conjunto de observações por um mês. Pronto. 143 jogadores. Óbvio que tem jogador que joga no sub-20, está aqui, entendeu? Enfim, a gente vai trabalhando. Ela morava que ia matar você. Gente, que isso? A Madeira está tomando 2 em 8 minutos. Ixi, a Madeira é amistosa, não conta muito. Por que eu escolheria jogar no Fluxo e no Vasco e no Atlético? Às vezes o cara é do Rio, às vezes o cara quer uma vida melhor, às vezes tem um salário melhor, tem muita coisa que conta. Agora, alguns jogadores falaram aí, falaram do Almendra, que eu acho que deve fazer que seja aqui. O Almendra já está aqui, já está dentro da lista. O que eu vou fazer também... O que mais aqui? O Barco, né? O Barco também já está... A grande maioria desses jogadores provavelmente já estão na lista. Aí a gente vai... O que eu vou fazer é pegar mais jogadores aqui, é passar mais informações aqui para vocês. Outra coisa que eu vou fazer aqui, é minarista de oleiro, jogadores... é claro que a gente vai lá na nacionalidade argentina, e... por preço. Não sei se tem alguém ainda que ainda não foi observado, mas a gente coloca também, deixa eu ver se... droga, peraí... droga, peraí... o Lúcio Gonçalves... antes de já atender, vamos ver se o Marco Ruben e o Lúcio Gonçalves estão aqui. Eu acho que o Lúcio provavelmente não vai estar... o Marco Ruben talvez esteja. O Marco Ruben está aqui. Só o Lúcio que não está. que o Lúcio já aposentou da seleção. Observando o jogador. Pronto. Não, ele não se aposentou, então... não julho nele. Pega o Higuaín. Higuaín já está na lista, com certeza a gente está observando ele. O pessoal não está confiando em um real. Ela está começando com ela, e aparece a notificação, e mais rápido que relâmpago, Marquinhos. E aí, é uma naqueles... Nossa... Fala para ela que relaxa. Fala para ela que é o Manager Muma. Vamos lá. Vamos atender a conferência de imprensa. Há muita pressão para ganhar imediatamente. Está confiante que irá bem? Tenho enorme confiança. Desde o início. Pressões de treinar o nível de seleção são enormes, e isso reflete o enorme interesse na imprensa, sobretudo que envolve, então tem equipe contra o treinador. É muita pressão que lhe dá. Nunca aceitaria se não tivesse confiança, né? Na minha capacidade de conseguir. Hoje eu estou velho. Acho que o B eu volto para o Tottenham. Barco está? Tá. Barco está. Seguiu o caminho, apesar de ter 20... Ah, eu estou só com 24 anos, né? Não acho que dá-te de importante, não. Uma grande carreira de sucesso. Acho que a experiência vai ajudá-lo. Sim, acho que vai ajudar. Romero... E o Romero já era. Como jogadores bons e preferenciar o Romero não é bom. Alcançadores com quantitativos. Os jogadores podem confiar em mim em qualquer coisa. Irá mudar o capitão? Não, confio no Lionel. Reputação dos jogadores. A gente gostaria de fazer os convocatórios mais em função da reputação dos jogadores. E escolher aqueles que merecem jogar. O Real tomou 3 gols. Ixi. Claro que o B já está saindo do clube chinês. Acho que o B já... Vamos ver, né? Os caras vêm de o B porque... Eles têm os dois garotos lá. Os moleques lá. O Vinícius e o Roco Drago. Acho que não vale a pena manter o B mesmo. Se o B já não está vindo bem. Tem muito problema de contusão. Realiza-se com grande pressão. O nome dos jogadores pelo clube da época de desenvolver a relação positiva com os jogadores dos clubes. Sempre indo bem. Agora a gente vai avançando. Vai demorar um pouquinho. A gente vai tentando pegar. Vamos pegando as informações daqui. Conforme os jogadores vão melhorando, vão piorando. A gente vai pegando as referências também. Porque se o jogador jogar bem, se não me engano, os auxiliares me avisam. Eles passam essa informação sobre algum jogador que vem bem. Acho que não vai ficar de olho nos campeonatos. Já saiu a tabela da Copa. Aqui é pós-Copa América. Ou não? Não, mento. Pré-Copa América. Não saiu. Não vou dar uma olhada. Já tem a tabela da Copa América. Ó, o Pavão pode ir pro Arsenal. Isso é uma coisa boa pra gente. Morales irá profissional. Enfim. O que o que vai fazer? Tá a Copa América. Nos próximos jogos é o Super Clássico. Não, Copa América não tem qualidade ainda não. Tem só, enquanto só dessa, só dessa temporada aqui. A gente tá sem informação da Copa América. Marcos Amistolo. Eu tenho que ver quais são as datas. Deixa eu ver. Já apareceu a data, peraí. Benedetto, por exemplo, o Benedetto teve um pênalti ali no jogo. Tá. Nossa, tem muita informação aqui. Ó, aqui ainda tem jogo marcado. Contra Bósnia e Chile. Deixa eu ver como é que funciona aqui. Tembentária, Brasil, Bósnia e Chile. Eu fui contratado pelo Real, somou o zagueiro. Aí sim, agora vai organizar. Fala da mistura do conto dos Estados Unidos. Eu tenho que ver qual é a data que eu posso convocar o jogador, né? Eu tenho que ver aqui, né? Também, tudo contra a Bósnia aqui. Dá pra cancelar, tentar cancelar contra a Bósnia e tentar marcar contra os Estados Unidos. Estados Unidos e México. Fala que o animal vai ser anunciado no Barcelona dia 2. É que o problema é que o problema é que tem que ter um desafogo ali, né? Porque tem a questão do fair play financeiro. Então, no dia 8 de setembro, a gente tem uma data que tem jogo contra quem a gente marca. O que é que tem que ter um desafio contra quem a gente marca contra quem a gente marca contra quem a gente marca contra quem a gente marca. Troca um xílio. Troca um xílio. Eu não posso, ó. O problema é que agora tá tudo travado. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu acho que tem que manter esse avistoso. E quando vier a próxima oportunidade, aí tentar fazer a escolha dos avistosos. Porque a seleção já tá agendada. Eu teria que agendar a próxima data FIFA. Aqui, ó. 14 de novembro. Peraí. Confirma o xílio. Calma aí. Dá pra gente marcar aqui, ó. Nessa data FIFA aqui, ó. 14, 16 e 19 de novembro. Ó, e sempre são os dois primeiros dias da data FIFA. Tá vendo, ó. 10, 13 e 16. 5, 8 e 11. Se eu marcar aqui, então. Contra quem me falava, falaram Portugal. Calma aí. Peraí. Vamos lá. Ó, tem agora sim. Agora, desculpa, pessoal. Agora eu tô organizado aqui. Tem essas seleções do 1 a 20. Marca assim uma seleção de 1 a 20, uma seleção de 21 a 50, pra equilibrar um pouco. Quem vocês acham que a gente tem que marcar? Croácia, Uruguai, Portugal, Suíça, Dinamarca, Chile, Alemanha, México, Polônia, País de Gália ou Peru. Islândia, a gente tá falando de Islândia também, mas é porque a gente tava naquela situação anterior. Vamos ver agora. Vai ser o Malco, mas o Coutinho, mais de 30 milhões. Ó, Croácia, Uruguai. Berto e Senegal. Portugal, Uruguai. Pra ser o Mestre contra a Serra de Sete. Então, marcar um jogo contra Portugal. E nessa outra data... Agora, uma seleção do renda um pouco mais baixo. México e Senegal. Vamos se indire que tá o México. Vamos ver. Vamos ver. Uruguai. Não tem que pedir pra gente tentar jogar com o Uruguai. Mas acho que a gente já não pode enfrentar o Uruguai aqui agora mais. Exame extensão de adversários aqui, ó. Estados Unidos. Estados Unidos. Eu acho que não tem também. Austrália. Estados Unidos, Uruguai, Austrália. México. Estados Unidos aqui, ó. Estados Unidos, então. Pronto. Estados Unidos é o outro que eu vi que mais a gente parece que a gente pediu. Aí deixa marcado isso aqui. Agora, amistoso, lá na pré-Copa América. Dia 22, 26 de Março. Vou traquei. Vocês falaram aí. Austrália. Tem Paraguai. A gente falando do país de Gales. Bom, os Estados Unidos tem Peru. México. Cadê o México? México. Pronto. México fica esse dia aqui. Depois do México, dia 26. França. Costa do Marfim. Austrália. Eu tô vendo Austrália. Vamos ver Austrália aqui. Então, vem na Austrália ser mais variado aqui. Pode aproveitar essa data aqui. Praticamente qualquer seleção a gente pode enfrentar. Austrália. O problema é que essa lista aqui não é... Ela não é... Como é que chama? Ela não é... Ela é em ordem do ranking. Então, tem que encontrar seleções aqui. Austrália é o costo do Marfim. Peru. Paraguai. Peru, Paraguai. Austrália é o costo do Marfim. Estou procurando a Austrália. Pronto. Aí fica Austrália. Beleza? Austrália. Austrália tá marcado. Pré... Pré... Jogos pré... Pré-Copa América. Já com a convocação aqui da Copa América. Paraguai. Paraguai. Itália ou França pra ficar pronto, tá? Tem que ser França, então. Pegar França. E por fim, agora tem que ser Colômbia. Colômbia, tá? Colômbia. Colômbia. Pronto. Fechou, então. Fechamos a mistura, a tela a gente pode marcar. Beleza? Tá bom legal agora, hein? Pronto. França rejeitou. A França foi a única que rejeitou. Então, o lugar da França é escolher uma outra equipe. O resto tá tudo marcado. Pronto. Colômbia já colocamos. Colômbia já colocamos. Colômbia já colocamos. Colômbia já colocamos. Tá escuro. O Uruguai ou o Chile? Temos o Uruguai. O Chile a gente já vai enfrentar. Ah, é verdade. Tô botando só pra jogar em casa, né? Nossa, é verdade. Botei só misturso em casa. Olha só como eu sou pilantra. Ah, não. Mas a Itália tá fora. Nossa, pessoal. Não me atentei a isso. Me desculpa. Passei partido isso. Jogar na França. Obrigado. Viu que me avisar aí? Ah, já era o Gustavo de Aguilar. Tudo bem, Gustavo? Salve. Tamo junto. Todos confirmados. Todos vão se jogar no Monumental. Aqui vão jogar no Gigante de Arroito. Uma bomboneira. Não me atentei aí. Tem que ser um em casa e um fora. Me desculpa, gente. Tem que ser um em casa e um fora. O erro foi meu. A França aceitou. Então a gente vai lá no Estado de França jogar contra a França antes de jogar a Copa América. A gente viaja pra França e depois volta pro Brasil pra Copa América. A Géria não foi que eu não dar agora. É, fazendo live aí, então. Surpresa. Aqui, jogadores que estão que estão jogando essa semana. Um monte de gente, né? Que está em ação essa semana. Todo mundo aí a gente vai observando. Deixa passar um pouco o tempo. Aí depois que passar um pouco o tempo eu vou ver os jogadores que estão jogando bem. Colocá-los na lista nacional e observá-los pra ver qual que vai ser a resposta. Entendeu? Onde tem live mesmo, gente? Isso sim, porque é mistor. Jogar contra o Catar não é mistoso. É. Exatamente. Desse ponto é verdade. Premier League e Santander. Pode deixar assim mesmo. Tá. Um monte de jogador aqui esperando as informações dos olheiros. Vai demorar um pouquinho, mas daqui a pouco ela aparece aqui. Alguém assumiu ali o Goiás. Vamos ver aqui. Ah! Agora informações aqui. Walter Montoya. Joga de ala, joga de lateral. Vamos com a Tarcoquinha. Mostra os amistosos que eu esqueci. Mais pra frente faz com a Bárbica. Sim, sem dúvida. Já vou mostrar o amistórdio. Só ver isso aqui que eu estou estudando Walter Montoya há 25 anos. Tá, continua observando. Porque os olheiros vão me passando as informações. Amistosos. Aqui os amistosos e depois os amistórdios de 2019. Esse verbo de aprender com a gente. É verdade. De aprender conosco, né? como é que vão estar vistoso. Você faz o planejamento todo. Ó, o Lucas Goiás resolveu trabalhar com a seleção da Argentina. Ele, pelo jeito, é italiano e argentino. Ah, legal. Bom saber. Vamos colocar ali na lista. Vamos botar na... Pedir pra representar o país. Pronto. Parece um bom jogador. Podemos estar ganhando um garoto interessante pro futuro. 34 dias pro próximo jogo. Ó, Tomás, a convocação vai ser dia 30 aqui. Boiás aceitou. Aí. Legal, então. Então, fala no jogador que se comprometeu a jogar pela Argentina. Ixi. Ela só não gosta de mim. Ah, aí fica difícil, hein? Aí fica difícil. Qualquer coisa, a live vai estar disponível depois também. Ela vai estar disponível. A patata foi uma live hoje, mas como a gente trocou esse vídeo aqui. É, a live entra amanhã. Amanhã também vai ter live. Tem vídeo também. O Manchester United. Antes, onde eu comecei a live, eu já gravei. Então, já queremos o Manchester United. E aí eu vou... Mas aí amanhã ou domingo. Provavelmente domingo vai estar disponível pra assistir também na íntegra a live aqui também. Você vê que... O pessoal pedindo pra você fugir. Meteu o Miguel. Bota no mudo. Deixa o celular e deixa no mudo. depois você vai assistindo e vai vendo o filme, sei lá. Mais jogadores em ação. Um monte de gente, né? A única coisa ruim desse jogo, infelizmente, é que tem um problema que, por exemplo, a seleção da Alemanha os jogadores não entram. E tem um sistema que você faz pra poder liberar isso, mas pra esse jogo não liberar. Eu acho que é porque os jogos nesse PC eu não tenho o arquivo. o arquivo de edição eu vou ter que depois tentar mexer pra poder liberar os jogadores da Alemanha. Então eu não consegui liberar isso. Mas só isso, só que a seleção da Alemanha só que não vai estar correta, vai ter alguns bugs e tal, porque o jogo é bloqueado, entendeu? mas vai tentar compensar isso daí. Lautaracosta. Não. Descarta. Centurion. Continua observando. Mostra o potencial. Rossi, potencial. Esse não. Esse tchau. Esse tchau. Esse tchau. Esse tchau. Montoya. O garoto Montoya, o Walter Montoya é bom, hein? Tá, continua observando ele. É, o Japão também. O Japão mesma coisa. Ah, tá. Já veio aqui. Já veio aqui. Aí sim, né? Isso aqui sim. Você falou que sim, ele gostei. Eu acho que é a primeira. Mas eu já tô aqui com a capa, ó. Ó. O Almendrato. Ele já tá, ele tá sendo observado. Ele tá aqui na lista nacional. Tem alguns jogadores aqui que a gente precisa colocar. Lúcio. Já estão sendo observados, já. Enfim, o Almendrato tá aqui. Eu sei que ele tá aqui. Aqui, ó. E tá aqui sim. Não convoca o Tamendo e senão vai perder a Copa. A Argentina tem lá, tá bom? Vamos dar uma olhada. Eu acho que a princípio a gente... O problema é que a gente tem o Otamendi, né? A gente tem que convocar o Otamendi, né? Por falta de opção. Eu tenho que ver. Eu nem sei como é que ele vai fazer. Se ele vai jogar com três zagueiros. Eu não sei. Vou convocar... Primeiro eu vou convocar os melhores jogadores. Aí eu vou montar o esquema tático com base nos jogadores que eu acho que é mais fácil. Acho que a gente rende melhor assim. Tá. O melhor jogador que a gente tem aqui. Pera aí. Tem bastante bom jogador, ó. Lateral que é bom não tem nenhum. Tem só meio goleiro. Temos três goleiros bons aqui. Lateral. Meio campista tem um monte. Atacante tem um monte. Agora coisa que é bom lateral que é bom defesa que é bom nada. O barco já tá não observando. Se der para os amistosos igual dá pra ver quando tá acomodando o clube. Pra atingar mais rápido. Eu preciso fazer teste da tática. Não posso... Amistosos são meus jogos de referência. Se eu não jogar os amistosos que normalmente, por exemplo, quando eu tô jogando com clube eu pulo porque eu vou trabalhando no campeonato. Agora aqui eu não sei nem qual a tática que eu vou usar. Eu preciso testar a tática. Eu preciso testar os garotos também porque vai ter jogo que eu vou botar o time mais com os jogadores mais jovens pra poder ganhar ritmo e tudo mais. Dá oportunidade pros mais jovens também. Enfim. Vai tentar ganhar uma... E também pra eu pegar a mãe de como qual que é a melhor formação do time, né? Falou o terceiro só pra causar discord. Se vem convocar ganhar tudo e todas. Aí sim. Vou sair. Ela tá... Relaxa. Daqui a pouco você volta. Aí a gente tá de volta. Gustavo, onde eu vou... Eu vou chamar de editor, cara. Você vai na... Você entra na Steam. Sabe? Na Steam. Tem a aba biblioteca. A aba biblioteca. Na biblioteca você clica, vai ter uma... Vai ter... Você seleciona a biblioteca, vai ter embaixo escrito ferramentas. Nas ferramentas vai estar tudo que tem. Aí você procura, aí você bota pra organizar por título. Aí vai estar a Football Manager 19 editor. Aí você clica lá e você instala. Como se fosse instalando um jogo na Steam. Entendeu? É bem simples. É que assim, pra você achar o editor, o editor, quando o jogo vem pra você, ele já vem com o editor junto. Centurião. Rossi. Tá. Montoya. Ih, Montoya não. Então, Montoya sai da lista. Walter Montoya. Eu vou esvaziando a lista nacional também conforme já vendo jogadores que não tem a qualidade pra jogar na seleção. Já volta. Aguardo, gameplay. Tamo junto. Obrigação de ganhar a Copa América. Promessa ter um título. Nossa, é difícil. Copa América no Brasil. Onde vai enfrentar o Brasil no superclas das Américas? O Brasil é muito mais forte que a Argentina nesse jogo. É um jogo muito difícil. Vai jogar marcando contra o Brasil. Vai jogar no contra-ataque. Já escolhi o país pra próxima temporada do confronto? Já. E é segredo até a data que eu for fazer o anúncio da próxima temporada. Mas eu já escolhi. Já sei qual que é o país. E se você estudar um pouquinho talvez pela lógica você até encontre. Ó, o Lúcio não tá muito bom não, pessoal. Jogou com o Atlético de Paranense aqui. Aí não foi muito bom não. Vou ter que tirar e dar isso, ó. O Lúcio não tá muito bom no jogo pra gente colocar. que aqui eu vou trabalhar com jogador. Por exemplo, tem Mauro Zarath que é muito bom. É Mauro Zarath. Eu acho que é um meio campista muito bom garoto do Rio, do Racing. A casa não ganha. Então, qual continente? Pensa. Pensa um pouquinho. Pensa onde... Lembra que eu falei que eu sempre falo que eu sempre tenho que escolher um continente diferente. Toda série eu fui sempre de algum continente diferente. teoricamente você pensa nesse raciocínio e talvez você ache o provável continente do país. Ó, o Cristaldo parece ser bom. Valeu. O que tem pra ajudar, Gustavo? É tranquilo, cara. Vai na biblioteca, ferramentas lá embaixo, o último item, quando você seleciona a biblioteca, o último item lá ferramentas, aí você bota por óleo e você vai encontrar o editor. Aí tem um monte de coisa que você acessa que é pra... que tá disponível pro jogo, pra informações sobre o jogador. Vamos lá. De bala. Eu posso até botar ele no plantel. Até 15 e 9 anos, 18 anos, 18, 35. Andurra, tchau. Ó, 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 o Carlitos também é muito bom, pessoal, vou ter que dispensar ele também. Tá muito velho e também tá com muito baixo, ó. Mesma coisa o Gonçalo Rodrigues, mesma coisa o Lisandro, mesma coisa o Baroveiro, o Palácio, o Bocelli, é veterano, tinha que estar melhor. Não, não é Cisarot não, eu confundi, mas Mauro Arach também, tchau. Maidana, tchau. Marco Rubem, também não vai dar não, vou ter que, vou ter que liberar também. Nahuel Guzman, eu vou segurar um pouquinho porque é três, eu vou, jogador três, eu vou segurar um pouco. Cadê? Acho que é isso, né? Tá bom. Ansald, não. Mas, não. Colotini, muito velho. Salvo, vou dar uma olhada, Romero, não. Alcabria, não, nossa senhora. Vai ser uma, ultra renovação, isso aqui, porque olha, com o jogador que está saindo, da seleção. Rô, também já foi. Andrada, aqui ainda dá pra dar uma olhada no Andrada. Aí, como é, jogadores melhores aqui, o Bland, Peruzi, não. Zabaleta, também não dá. Garay, não tem condição. 20 anos, 17, 19, 21. Por enquanto, não. 18, 19, até ver, se é por acaso, um desses garotos aqui, aparece, com qualidade, para jogar no principal. Ó, tipo, esse Elias Pereira, pode ser que ele tenha oportunidade, no time principal. Quase aí, como o Diane. real passando, mesmo. Porque, se não, já saiu uma novidade, FM 20, ainda não vi. Calma aí, já vou falar mais, pessoal. Já vou ver a boleta, só tento passar essa lista, porque, olha só, pessoal, eu tenho 100 nomes ainda, pra passar aqui. Não, já tem 18 anos, deixa quieto. toquei, toquei. Vários mais jovens, assim eu não vou me importar, só vou ver se o cara tem condição, de jogar no time principal. Não dá, Romero. Perotti, continua. Tá, grafico, fica. Passei que o Gomes aqui, ganha oportunidade, Bastanta, tchau. Monsacchio, não dá observada, porque zagueiro tá osso. Pamela, não fica de olho também, Pastore também, Prato, dá pra ficar de olho ainda. Benedetto, é um jogador pra ser convocado. Tem qualidade boa aqui. Roberto Pereira, provavelmente também será convocado, mas eu vou colocar de cara. O Campos, observa. a cunha, observa. Observa. Depois, observa. 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 Paredes. Paredes marca ninguém na vida real, né? É um volante de fantasia. só sabe jogar com a bola no pé, só. Pô, esse garoto aqui pode também ser, pode vir pro principal, Nicolás Taller. Tá ok. Christian Romero, mais um que pode ter, provavelmente, pro time principal. Porque eu vou tá, eu vou tá buscando renovação, pessoal, desde o início, já, porque senão a gente não vai conseguir pra lugar nenhum. Valenzuela pode ter a oportunidade. Lomoraco também. Ó, Carranza, 18 anos, pode ter chance também na seleção. 21 anos, só porque é jovem, porque senão a gente vai mandar embora. O Forte, provavelmente vai ter vaga também. Erquiaga. Alicera. Marquezine, o goleiro, provavelmente vai ser um dos goleiros da equipe mesmo. Franco Vásquez, Kahneman. O Nesmole precisa melhorar um pouquinho. Acho um lateral aqui. Nossa senhora, como é a seleção da Argentina? Arde Maria. Otamengo, eu tenho que chamar o Otamengo, é bom. Lautaro, vou observar um pouco. Mancila, é jovem. Dá pra fazer um time bom, um para o futuro aqui. O Reiser, esse cara sempre tem... Ah, esse aqui eu falei, Matias Aracho. Foi desse cara que eu falei, ele é bom. É mais um que provavelmente vai ter oportunidade. Banega, convocado também. Agüero, tá dentro. Giovanni Simeone, muito provavelmente vai estar dentro também. Pavon, tá dentro. Los Celso, Angel Correa. Colas Dominguez tem que melhorar um pouquinho ainda para entrar de cara no time. O que eu vou fazer? Esses caras são colocados, depois do restante eu vou completar com jogadores que a gente vê que estiver precisando para cada posição, entendeu? Ricardio, pode vir. Messi, é óbvio. O Palácio é bom também. Gastão Verão, precisa melhorar. Mione. Pronto. Fama de Meredeto, merece convocação. Já está convocado. Vi o vídeo, o link, vi da história do Atlético lá e eu vi o gol também. O gol de falta. Golaço. Batendo tanto goleiro que tirou, foi bem cobrado, ficou no manual mesmo. Vixi, problema de convocação. Ah, mas é nada muito sério. Todo mundo vai estar em dia. Surto de lesões. Possível convocatória. Não, eu mesmo vou convocar, meu amigo. Esperando chegar o dia da convocação para fazer a escolha. Almado, Almenda e Zarate. Os três a gente está observando. Lucas Martins. Eu acho que também está na lista. Vamos ver. Não, não está. Fala do Martins Quarta, né? Provavelmente. Espera aí. Já está observando o bom jogador. Ah, não. O vídeo do Pelé, eu não vi. Esse eu não consegui ver. Eu vi o que você mandou, eu não consegui ver. Ainda. Mas eu vi o que você mandou. Da informação, né? Da história lá do... Da questão do Pelé. Eu acho que esse entulho não vai ser convocado, não. Provavelmente nem ele, nem o ósse. O Barco. Olha esse cara aqui. Guido Herrera. Ele não está aí na lista nacional. Nossa, provavelmente vai ser o nosso escolhido titular. O cara não está nem na lista. Ainda bem que os olhos estão de olho nos caras. E o Barco. O Barco... Acho que também que eles já estão observando já. Bom, vamos lá. Olha, escolhi a seleção. Deixa eu ver como é que está o time. O que a gente tem aqui na seleção? Nós temos um goleiro. Nós não temos goleiro. Nós temos um zagueiro. Vários jogadores que jogam no ataque. Temos dois atacantes já. Na verdade, três até concorrem a quatro com de bala. Assim é mais fácil. Um zagueiro. Um zagueiro meio campista. Temos três pontos à direita e um central. Tem que ver se o ídice, o coiso, o card e o... E o... E o... E o Timaria vão ter condição. Atacando, a gente precisa convocar. Já estamos com todos. Então, vamos lá. Para a gente colocar 23, a gente vai precisar primeiro escolher os goleiros. Vamos colocar Guido Herrera, que vai ser o goleiro titular, provavelmente. Andrada, por conta do potencial dele. E o segundo goleiro, ou vai o Armano ou vai o Marquezinho. Manda o Marquezinho, que é mais jovem. São os nossos três goleiros, tá? Timaria faz as duas. Mamana e Kahneman para a zaga. É, então. Tanto o Timaria, quanto o... O Pavão também faz. Mas o Timaria faz melhor que o Pavão. Tá. Primeira coisa, precisamos de... Três zagueiros. Tentar fazer um 4-3-3, né? Vamos ver. Deixa eu ver lá. Eu também acho que já tá. Aí temos Kahneman. Aí teria o CMS. E aí nós temos alguns zagueiros interessantes, jovens. Lisana Martini e Leonardo Ballerati. Tem o Hulli. É verdade, tem o Hulli. Por enquanto eu tô seguindo essa formação aqui. Se por acaso eu não tiver essa primeira convocação, vou fazer a lista e vou tentar trazer pro próximo, entendeu? Se eu tiver passado algum jogador que não tivesse sido observado, a gente vai passar pra próxima. Pode ficar tranquilo que mesmo que eu deixe passar agora, na próxima convocação eu chamo. Eu vou chamar... Balerati. Não. Lisana Martini. E aí é um jogador mais técnico. Nós temos então esses três caras pra fechar a saca. Kahneman, Senesi e Martins. Lateral. Agora é o nosso problema. Talha feita com o Anguileri. Acho que vai ser isso mesmo. Sem o Rogo e Funes Mori já é uma grande crescida. É. E a gente vai evoluindo aqui. É verdade. Porque não dá. O Rogo não dá mais e Funes Mori também não dá mais não. Vamos lá. Lateral esquerdo. Ventara Fico e o Anguileri. Na canhota. Lateral. Lateral direita. Que é pior do que a esquerda. A gente tem Montiel e José Luiz Gomes. José Luiz Gomes parece ser um bom jogador. Então vem os dois. Beleza. Fechamos a defesa. Agora eu vou saber o meio campo nosso. A gente tem um jogador de meio campo. Um volante. Considerando que quando o Correio de Bala. Também vamos jogar um pouquinho mais na frente. Eu considero isso como dois. Também um três. Tá. Então precisamos de três. Três volantes. Porque já temos dois meias. Temos de três jogadores de meio campo central. Vamos lá. Boneca de ataque. Temos o Lo Celso. Paredes. Que não marca. E esse Sanchel Cáceres aqui. Que sempre vai para time bom. E ele é volantão. Porque quando ele joga de volante lá. Aí. Temos o Lo Celso. O Lo Celso joga de mais lá atrás também. Imagina o Messi no meio olhando para a defesa. Nossa. O cara dá taquicardia nele. O cara começa a disparar o coração. Vamos lá então. Lo Celso. O Paredes. E Sanchel Cáceres com o Banega. A gente fecha os quatro meias campistas. Porque se não jogarão dois meias campistas e dois meias. Aí com isso. O que que falta? Um jogador. Um jogador falta só. Para a seleção. Teoricamente um ponto. Um ponto esquerda. Acho que eu vou de. Ou vou de Alejandro Gomes. Ou vou de Matias Vargas. Eu vou de Matias Vargas. Porque ele é mais jovem. É isso mesmo. Matias Vargas. Vai ser ele mesmo. Pronto. A vocação da seleção montada. Agora vamos ver se dá tudo certo. O que é esse azulzinho aqui? Bom. Tá aí. Andrada. Andrada Guido Herrera e Marquezinho. Fabrício Anguilheri. José Luiz Gomes. Walter Canemann. Emanizando Martínez. Mutiel. O também de Itagrafico. Banega. Cáceres. Correia. Di Maria. Di Bala. Lo Celso. Paredes. Pavon. E o Vargas. Agüero. Benedetto. Ricardo. E o Messi. Na seleção eu prefiro o Juventude ou a Experiência. Depende. Droga. Di Maria e Cádio não podem ser convocados. Porque estão machucados. Valeu. Os dois vão poder ir. Então eu preciso achar mais um ponta e um atacante. Vamos ver como foi convocado. Troga. Bom. Tem que ser o Lamela. Acho que é um. Eu queria um cara para jogar pelo lado esquerdo. A gente precisa ver o Alejandro Gomes mesmo. Alejandro. Alejandro Gomes. E um atacante. Não é o Correia. Mas ela não é o atacante. Não precisa de um atacante. Não precisa de um outro jogador bom aqui. No time. Droga. E era uma dúvida agora. Deixa eu ver quem não foi convocado aqui nessa lista aqui. Roberto Pereira. Pronto. Agora sim. Agora sim. Fechado então. E quem foi o outro que entrou? Alejandro Gomes. Gomes e Lautaro. Ficava próximo Lautaro. Pronto. Agora vamos na hora de jogar dois que me falaram aqui. Tem o Saravia. Lateral direito. Caneão pode fazer a sua estreia. E o Icardi e o Dimari estão fora. Jogadores que forem sugerindo. Pode me falar o que eu vou colocando aqui. Quem que eles falaram que a gente preferiu o Lisandro Martínez ao invés do Garaya. Vamos caçar um pouquinho. Aqui é a seleção sub-20. Se quiser é só pausar o vídeo, tá? Bom. Vamos lá. Roberto de Conto. Tudo bem, Roberto? Tamo junto, Carlos. Já bem-vindo aqui a nossa live de hoje. Já tem... Ah, já precisa montar tática, né? Aliás, as táticas como a 433. Nós temos três tipos de táticas já comuns aí que a gente já costuma utilizar. Eu já vou até ajustá-las aqui. A primeira delas é aquela básica, né? Essa aqui é a que a gente normalmente... Jogamentos variados. Passar por espaço. Pronto. Agora aqui contra-ataque sempre, né? Recuperar. Apercionar quando perder a bola é apertado. Nessa formação a gente sai jogando o partido do meio campo. Trabalhar com o jogador de referência? Não, prefiro trabalhar com os volantes. E bater livres curtos. Aqui a gente faz a marcação apertada e diminui a distribuição curta do goleiro. Essa é a primeira formação. A segunda... Pra quando a gente enfrentar... Atversários médios. A gente vai com essa tática aqui. Três jogadores no meio campo. Desculpa. Aqui. Três jogadores no meio campo. Igual aquela do Milo, tá? Que a gente usa. Mas essa aqui... É uma tática... É uma tática mais... É... Um adversário que pode ser um pouquinho mais perigoso. Talvez adversário de ranking médio. Atversário de ranking foco... Atversário de ranking foco de fraco. Atversário de ranking médio. E o adversário de ranking forte. Será essa a tática aqui. Vocês verão. Os adversários de ranking forte. Aquela tradicional também. Que vocês já estão acostumados a conhecer. Jogos que a gente pode ter dificuldade eventualmente. Já que a gente joga com esse esquema. A não ser que mude. A não ser que a gente tenha mais zagueiros. Se não, aqui a gente... Para o jogo contra a Bosnia. A gente vai com um time mais avançado. A gente vai com essa tática aqui. Olha o Saravia. Não parece ser muito bom não. Quem mais vocês têm de jogador? É, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 3. Vocês entendem. Três caras no meio com um atacante. Bom. Atlético ganha de 6x0 do Real Madrid. Lucas Romero. Rulli. Vou olhar os jogadores que vocês estão falando, pessoal. Porque pode ser que eu tenha deixado... Muito provavelmente deixei passar mesmo. Vocês não me falando. Eu vou observando. Eu não lembro se eu já olhei o Rulli. Eu não sei. Não lembro. Vou dar uma olhada. Esperar passar agora o período de contratações. Vamos ver o Campeonato Espanhol. Toriçou. Weylberg. Skirtel. Portugal. Alex Teles. Foi o Liverpool. Foi o Ronda. Foi o Benfica. Foi o Entrão. Foi o Benfica também. Na França. O Campos foi para o São Irmão. Marquise. E Mário Fernandes. Foi o Manacol. Esses jogadores entraram aqui agora. E aí... Foi o Andrade foi convocado, hein? Quem vai... mas ela parece ser um monte que vale a pena o prato Benedetto Pereira o campo o povo Christian Romero, parece ser bom o zagueiro o Montiel foi convocado o melhor jogador jovem que estão de olho para eventuais convocações o Manuel Lanzini também, Drilus pode ser e Maria Getal também de Lautaro 6-3-1 deve ser essa a solução para a defesa espera aí que eu já vou ler o resto Banega também já está Romero, Simeone, enfim Cacibar também é um jogador que logo logo vai ter oportunidade beleza vamos lá, vamos lançando então para jogar contra a Bosnia quem jogou bem? Messi, Guido e Herreira foram bem Sábado vai ter o culto na arena para abençoar o Atlético para ganhar do Boca Juniors é, prato a gente precisa buscar aí uma ajuda uma ajuda divina nunca vai mal é um apoio aí dos céus jogadores sub-20 sendo cortados agora jogadores sobre o nosso trabalho aqui contra a Bosnia muito provavelmente eu vou poupar o time eu vou tentar botar mais jogadores que não são os melhores porque depois contra o Chile aí se a gente bota o nosso melhor time para jogar pesquisei o Rulli sim pesquisei o Rulli Felipe pesquisei o Rulli nem é de uma olhada lá no Jerônimo Rulli começa a missão da Argentina o bloco trabalha muito bem e mandem ver o boletim clínico só o Celso e o Montiel que está um pouco sem ritmo não tem problema contra a Bosnia eu não acho que não temos dificuldade não capitão capitão é fica o Messi como principal e o Otamino de segundo isso aí estreia do Manager Muma mas no Sovite acho que o Celso pode jogar o jogo vamos ver vamos ver se vai ser estular ou não projeto pro fechou agora o projeto pro fechou aqui é o projeto para sair voando mas tá jogadores e tá alguns jogadores pediram para jogar só 45 minutos Messi agüero de bala Banega Marquesinho Paris sim devo aproveitar vamos ver vai tá 15 graus vai tá bem frio Banega pede concentração pronto vamos lá Bosnia Argentina em Zankevinsky aqui ó beleza deixa eu montar a convocação da equipe espera aí vamos lá goleiro como carpe de periguação 45 vamos de Guida Herrera no gol lateral direito Montiel não Montiel titular então vamos com José Luiz Gomes na zaga quem quer essa zaga titular mais fácil zaga titular é o Tamendi e o Kahneman então o Prestige vamos com Lisandro Martins e Montiel nossa é quem queria botar Montiel lateral titular lateral titular pronto joga o Kahneman também de descanso na lateral esquerda anguilere no meio campo no meio campo são dois nossos principais são são Banega e Los Celso então Banega e Paredes jogando esse jogo jogando esse jogo Los Celso e o Santiago Cáceres médio ofensivo vamos lá lado direito é óbvio que o Messi é óbvio que é o Messi né mas precisa eu vou descansar ele um pouco nós teremos Favon e do outro lado muito provavelmente será quando for jogar vai jogar Messi de um lado seria o Di Maria mas então vai ser será o Matias Vargas então nesse caso nesse jogo a gente vai com Roberto Pereira não na central primeiro na central é o Dybala só que como eu acho que o Dybala não vai talvez não jogue o próximo jogo então ele vai jogar esse jogo aqui porque o próximo jogo a gente vai jogar com a Tática um pouquinho mais cautelosa depois ele bota o Alessandro Gomes por fim o atacante o atacante hoje é o Benedito agora monta o banco todo mundo pro banco né peraí tô montando o banco peraí já vamos falar um pouquinho sobre o que vocês estão comentando aqui deixa eu só botar todo mundo aqui na coisa aqui deixa eu apertar mexendo isso aqui acaba que eu tenho medo de dar ruim aqui pronto tá aí então tá certo Guido Herrera Gomes Martins Canemanguilera Ricardo Marcelo Gomes Dibala Pavon Benedetto óbvio que eu vou mudar a formação dos jogadores aqui né eles não vão jogar com essas funções Dibala vai ser o capitão eu vou botar a escolha certa aqui dos jogadores tá antes de começar a partida a gente vai bater um papo enquanto o jogo vai rolando vamos lá tem que jogar bem ofensiva aqui esse jogo o Celso espera o Caribeiro mesmo o Celso invocou o jogador ah tá lá de bala pode chegar com o atacante os dois vão apoiar então de bala ataca pronto vamos lá Valdar ficou de fora o Benedetto sim é a nossa primeira polêmica do Manager do Mundo ó vamos ver no final da temporada a Liga Argentina tá aí precisa ajeitar as histórias aqui né a gente tá atacando ali mas a gente tá sofrendo pressão a gente tá tomando certo legal tudo correto acho que tomando a pressãozinha dos caras no começo do jogo o que deu quando o Luxemburgo foi pro Real Madrid eu acho que faltou um pouquinho de houve muito é é ouvir o contexto a Madrid não viram agora ixi a gente começa meio nervoso ficar com a bola gente não tá jogando nada aqui é a dupla do vídeo real meu Cassius e o Celso só convocou 3 zagueiros eu pensei que tivesse convocado não tem muito zagueiro bom no nosso time isso é problema vamos lá vai Benedetto mostra porque que eu acho que um ok isso aí de bala ai dá um susto aí nos caras foco nos ataques aqui que eu preciso ter essa relação zona de ação vamos lá que eu não só cresci ó a Gomes aperta só que o goleiro dá estourão agora não saca pode dar espaço assim o Diego tá deitando nossa defesa 1x0 pros caras a Zaga reserva do Brasil do Brasil é melhor muito melhor 1x0 golaço do tipo porcaria porcaria que isso é o som o rival ainda vai jogar só meio tempo ainda por cima vamos lá vamos lá vamos lá vai pra bom aí sozinho aí a Benedetto na trave tomar o couro da bosta é complicado calma é o que eu falei é pra testar tô testando o time tentando conhecer os melhores jogadores ainda vem lá Guilherme eles tem o Pianic o Begovic basicamente tem 3 jogadores Pianic Begovic e o Diego vela travada ali porque era mais uma chegada dos caras final do primeiro tempo uma vergonha acho até que tem mais posse de bola mas estamos jogando nada vamos lá o jogador que falou que só pode jogar 45 minutos de bala vem o Angel então o que mais o Bum está cansado se não me engano o titular é o Vargas também é o Roberto Pereira vamos lá fazendo os ajustes aqui vamos ver se a gente consegue melhorar o jogo aqui na final Bósnia 2 Argentina 0 só me faltava essa vamos Argentina e lá vem a Bósnia bela travada vai foi nada isso vamos lá vai casa eles agora vamos garoto acerto passa cara vem agrupar assim o Jeff Seleção que o Alvetrano tem que ser rápido e eficiente tomara que isso aí seja só porque o time reserva jogando e pelo amor de Deus que time amoroso 2 do tipo 2 a 0 vamos vamos reagir vamos lá vai tá bom em casa eles isso aí ele correia pra fora tá bom pelo menos tem alguma coisa aí essa bola tem que ser nossa isso vamos cânimo Roberto vai pavão eu sei que você é bom cara tá bom valeu vamos saja a volta tranquilo tamo junto para de mexer na seleção Giovanni inverteu pavão vai sobrar para o Roberto aí parece um treino do Dzeio quando subiu 17 o cara tá brincando em campo aí ah o pavão começou a jogar um pouquinho tá me dando um susto a gente sabe a gente consegue reagir a alguma coisa aqui ah o goleiro pegou cabeçada boa do Benedetto Anguilheri Natalha Fico Martinez vamos não vamos 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 saiu nos céus vem o paredes vamos vamos é isso aí Deixa eu jogar com três zagueiros Estou pensando Três zagueiros pode ter uma solução É que a gente tem bons jogadores no meio campo Então se a gente jogar com três zagueiros A gente perde no meio campo Eu acho que a gente precisa ter É jogar talvez um 4-4-2 Pode ser uma ideia, eu não sei Agora os caras mexeram Porque assim, o time chegou, teve chance Mas eu vou dizer que acabou com o jogo A gente começou muito mal A seleção começou muito mal Vamos ver Isso, vai estar aqui Será um longo trabalho Um longo trabalho Vamos ver contra o Chile Como é que o time, se o time principal se comporta melhor Dá-me paciência Motivação deteriorou Mas o pessoal continua otimista Se queria esse engoleiro da boss Ele é bom mesmo Porque a gente ia na saga A ideia é tentar fazer o Messi ganhar um título Essa é a ideia A ideia é dar um titulozinho para o Messi O próximo jogo é contra O nosso querido Chile Vou testar essa tática agora Com o nosso melhor time Vamos ver se joga melhor Quem foi que estreou O Sanchão Cáceres estreou Além também dele estreou Também o Guido Herrera Lisando Martins Escreve amanhã, Guilherme Cristal já foi Você acha que o João Ferreira vai ser titular? Ei, Thiago Cardoso, tudo bem? Tamo junto Não sei, Thiago Vamos ver Acho que no decorrer da temporada Ele vai se confirmando Aí tem espaço para ele Tem espaço É só ele continuar trabalhando lá Que tem chance de ele se confirmar Acertinho para a cara Obrigado Acertinho Ganhei dois contos Ai, que droga 7x1 Brasil e Alemanha Então, o Echo falou, né? Pode ser que talvez Estrela Grande não funcione Porque os alas são fracos Vamos ver No sub-20 a gente venceu Tem que pagar a dizer Que é o palácio do melhor em campo A Bocelli Que já era Eu pensei Eu estou pensando em várias ideias 4-4-2 Estou achando que é melhor Pela quantidade de jogadores De meio-campo bons Que a gente tem Mas a gente teria que concentrar O jogo pelo meio Com os laterais Tem que ter lateral bom A gente tem lateral bom, cara Tem que trabalhar Sabe com uma seleção pequena? Pode ser Vamos ver Vamos lá Agora eu acontro o Chile Bom, um outro estilo O príncipe Pode ser o Guido Herrera de novo Porque ele faz seu futuro goleiro titular do time Vou botar o Marquinhos Aqui só pode jogar O Marquinhos só pode jogar 45 minutos E quebra Bom, aqui vamos lá Na zaga temos O Tamendi Também de Kahneman Na lateral direita Olha isso pessoal Olha o Montiel Na esquerda Tagapico Os três jogadores de meio-campo Paredes Cáceres E E Não Baniga Los Celso Baniga Paredes Los Celso No lado direito Temos o Messi Do lado esquerdo Onde Vargas E no ataque Vai ao agueiro Troca 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 Tassando totalmente o Kahneman De lado Acho Tô Né Vamos a ajeitar Aqui agora O time Aí Troca O Marquisinho O jogador Trabalhando mais A partir De trás Enquanto que O Los Celso Avança mais Pronto O Messi cria O Nos Celso E o Pavão Atacam Pronto Esse é o nosso time Vamos ver o que vai dar isso aqui Coloca o Médio Lateral Na própria testa 4-4-2 Vou testar Vamos testando Formações Vamos ter que testar mesmo Vamos ver Jogo difícil Vamos ver como é que vai ser Esse jogo aqui Começou com os caras Dominando o jogo Nossa Esse é o melhor Momento do jogo Vamos lá Jogando em casa A gente pode jogar melhor Talvez Ou não Ai Jogado errado Jogada de ensaiada Falta ali Vamos lá No meu céu Na inversão Pro Messi Vai pra bola Ai Quase A gente Na 2 a 1 Ah Tipo Pagão de cabeça Pelo menos Chegou um beijo Chegou um ataque Pelo menos Aí Vamos ver A bola é nossa Domina Kahneman Domina Domina Xerica Está chatíssimo De ficar tocando bola Pra fora Isso Está jogando curto O MS Falta Nossa A gente não mandou seguir Não Foi falta Quem ganha na FM Estados Unidos ou Gana Acho que Estados Unidos ganha Acho que um 2 a 0 Talvez 2 a 0 Estados Unidos Abre Vai até daqui Capitinho de cruzamento Bom Pelo menos Quando a gente Ataca A gente ataca Com um bloco Legal Vixe Maria Olha só Espaço Aqui no Alex Sanches Aranguiz Travou ali Otamendi Belo Porte Nossa Estamos sofrendo Com sufoco Aqui o jogo Segue 0 a 0 Nossa Vai ter que sair 5 jogadores Acho No intervalo Falta O Juizu marca uma falta Fizão Vamos lá Vamos sair jogando bem Essa bola agora Vai Jogar no Messi Altamendi Solta Isso Vai Messi Tá bom Altamendi Doidão Fiz sozinho 2 a 0 Para a Gana Nossa Da hora Placar de placar Interessante Gana é um bom time Também A mais nem que Se a gente pudesse ganhar Porque tem policia De tal Se for não que é MFM 0 a 0 Vamos Pum Vai Montiel Cara Esses laterais Rumininhos Quebra Quebra Tudo Assim o Messi Conseguiu girar Isso Agora ele fica um pouquinho mais Para a bola Eu vou jogar um pouquinho mais o gol argentino Giovanni Ah Para fora Boa sorte Decoberto Fazendo um desafio Com Madagascar Nossa Estanteio Talvez a bola parada Seja um ponto forte Para a gente Duas vezes A gente chegou bem Estanteio Vamos Giovanni Vira Aqui Isso Vai Messi O Celso Paredes Banega Messi Olha O Arias Pegou O Arias Pegou Escanteio Pressão Contra-ataque Isso Parece que o nosso time Agora está se impondo um pouco mais Está com um pouquinho de dificuldade De conseguir entrar na zaga do Chile Mas está jogando melhor Boa jogada do Messi Tá bom Celso Pavo Engraçado É que o Agüero Não toca na bola Ótimo Dominando o jogo Tomando o ponto da partida Opa Falta Finalmente O final de uma falta E expulsou o Vidal Vidal está expulso Então vou dar tudo aqui A gente avanza um pouco mais Nossa O Vidal foi expulso Mudou tudo agora Costa Rica Não se errar Perdiu Costa Rica Bolívia Qual que é o placar Hum Hum Peraí Deixa eu só Montar aqui as substituições Agüero Sai Entre o Benedetto Começa O programa 25 minutos Pereira É isso Não Matias Largas Tá falando Ángel Correia Alejandro Gomes O outro É isso aí Na paredes O outro É o boneiro Espera aí Espera aí Fica lá ende Fica aí Vamos lá. Vamos lá, vamos para cima dos caras. Os caras estão com o jogador a menos. Vou avançar. Pronto. Deixa eu ver. Perdeu de quanto para a bola? Já falou 2x0 e responderam. A Argentina agora tem chance do empate. É a nossa expectativa agora de conseguir não perder para o Xilin. Vamos lá. Benedetto, Celso, Pavon para fora. Ah, minha câmera acabou. Está com pouca bateria na câmera. Não esqueci de carregar. Até que durou bem a câmera. Durou praticamente o tempo todo. Vamos lá. De bala, inverteu tudo. Talha a pico. Ah, cara. Que pressão desesperada. Numa... Hashtag numa suicida. É isso aí. Agora é na loucura da insanidade aqui. É vitória ou morte aqui, mas tudo ou nada. Toca ali. Vai, Pavon. Vai. Ah, pegou o goleiro. Vamos lá. Vamos para cima. Eu vou ganhar essa desgraça, mano. Já ganhei esse jogo aqui. Vamos. Gomes, cortou, cortou. Meu céu está cansado. Eu fiz contas quatro. Onde eu correia? E o Dybala machucou. Vou fazer mais uma ainda. Sobreu só o Batias. Peraí, tem o Gomes também. Colocar o Vargas. Fica assim. Não. De mais jogadores criando a jogada. A gente está conseguindo achar espaço na criação. Não estou achando. Se eu botar o Batias na frente, eu vou perder a força da criação. Acabei de mexer, gente. Pronto. Agora sim. Confirma aí. Perdiu de bala por contusão. Eu não quero nem saber. Vamos para cima. Vai. Essa vitória tem que ser nossa. Essa argentina está parecendo o Vasco. Vai sofrer com a Argentina. Vamos lá. Levantamento. Levantamento. Vamos também. Vai, Roberto. Jogou na área. Vai. Boa. Está lá. Matias Vargas. É o dedo do treinador. Acabou de entrar. Finalmente. Ah, meu querido. Começou a reviravolta agora da seleção. Essa série tem na live que diz a semana em que horas. Eu pretendo trazer... Minha intenção é de trazer de sexta. Mas oito, oito e meia. Entendeu? Esquerda mais ou menos. Pô, isso era legal. Cruzabelo, Roberto Pereira. Matias Vargas. Estou colocando o fundo da rede. 1x0, Argentina. Eu quero mais. Eu quero mais gol. Tiro espaço. Mano. Na trave. Nossa. Está com o Jogar Costa Rica em Bolívia. Jogar Costa Rica. Costa Rica venceu. E... De novo Matias Vargas. Tocupa. Tocupa. Vão, Pedro Arias. Agora trouxe da festeja. Está todo mundo junto. Alejandro Gomes. O Roberto Pereira pega na zaga. O Chile se segura como pode. Vai ver o contra-ataque chileno. Aí é nosso de novo. Cadê o resto do lance, cara? Esse cara que pode mudar o atacante aí. Tragando o tempo de ajustar. Está acabando esse jogo. Está lá. 1x0 com o jogador a mais. Mas está bom. Vitória é vitória. 1x0 Argentina. Um sufoco. 1x0 com o jogador a mais. Contra... Ai, ai. Contra o Chile. Completamente debilitado. Contra o Chile. Mas aí que é o 0x0 na Argentina. Na Bolívia. Aí sim. Vagas foi o cara, hein. Aplausos para ele. Agora, eu vou ser de Maria E também ser alguma coisa, né Termina a missão da Argentina Então, vamos desconvocar Todo mundo que não está Deixa eu só desvaziar isso aqui Porque daqui pra baixo Tudo pode mudar Os jogadores que podem não ser convocados Para a próxima Para a próxima convocação Vamos passar esse dia aqui Próximo jogo é em um mês contra a Itália Próximo é o Super clássico A gente não tem O 1 ainda não é super clássico Dá uma olhada É Vamos jogar esse jogo Super clássico Itália e Brasil Não sei nem quem está com escala Montiel ficou feliz Vargas estreou Estreou voando, né Fez o primeiro gol Quer dizer, estreou seu primeiro gol Pronto Esses aqui são jogadores fixos A seleção A seleção A gente convoca depois Equador ou Austraga Quem venceu Quem venceu Felipe Acho que deu Equador 1 a 0 Aqui no sub-20 jogando Do lado Parabéns Matias Vargas fez um gol Se perdessem Poderia mais Não poderia mais Também não poderia mais Se convocar É, o gol sozinho, né O cara estava sozinho Mas também tinha encheu O jogador no ataque Tá valendo Essa Argentina Está parecendo um Páscoa Ai, que sufoco Quando está o jogo real Parece que estava 6, né Estava 6 Está abrindo de 6 Para a Madrid Deu treta Deixa eu ver Está 7 a 3 o jogo Nossa Acabou o 7 a 3 Na verdade Nossa, que goleado, hein Acabou o 7 a 3 Acertou, aí Acertou e ainda acertei o placar Foi suave Esse jogo aí Do Atlético Com o Real, hein Dá para variar O Douglas Costa O Diego Costa foi expulso Agüero pode estar fora Super clássico Vamos dar um apoio Para ele Jerônimo Rulli Não está na lista Já está na lista Nacional Acabou como anunciar a convocatória Para o Super clássico Aí os gols da Alemanha Já volta Tranquila 7 a 3 Nossa O jogo Boa roda, hein Deixa eu ver Deixa eu ver a escalação Que o Real não entrou no campo O que o Real não entrou no campo jogar né isso o rádio risco modric o cubão jogou também e o bom tá embaçado lá no real e tem alguma dica para quem joga no 343 Gustavo eu tenho eu vou falar é até um entre aspas spoiler do nosso próximo episódio do do Hampton mas joga pelo meio quer ver ó minha dica é só na transição quer dizer bom para jogar pelos lados você joga com dois jogadores joga com ala fala para jogar para distribuir pelos flancos aqui não para distribuir pelo meio que eu coloquei aqui se eu tiver funcionar muito melhor esse jeito você joga com um dois pontos do com ponta e ala aí já o jogo trabalha pelo lado seu time joga melhor o PSG perdeu por olimpiacos é mas esses jogos não o jogo mistura assim é legal tal para os jogadores jogarem ritmo tal ver mas em termos de resultado mesmo não é algo que importa muito ainda o mais importante é ver o desempenho mesmo do que no de alguma coisa ou outra no sistema tá mas nada que você precisa que assim se perder é complicado se ganhar é tá perfeito entendeu o agueiro que machucado nossa eu tô com ele tá fora de bala também o problema na convocatória o banco de Maria promete vai estar de volta e aí o que é isso aqui é jogadores confirmados como convocados e aí 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 e valeu valeu pra táxi boa de nada Gustavo tamo junto Blá, 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 blá Uma informação aqui E virando o Rulli Caiu a qualidade dele Tô falando que o Prato tá merecendo ser o convocado Tá jogando bem o projeto pelo River Daqui a pouco tem a convocatória Para os jogos contra a Itália e o Brasil Vamos salvar isso aí Tá Voltou, não achou os gols Não encontrou? Que coisa O Rulli é o melhor Rulli da Argentina Ao que tudo indica deve ser mesmo, viu Felipe? Acho que ele vai ser o nosso convite titular Aí vai ter um jogo contra a Itália E escolher os números para o Super Clássico das Américas Vou esperar até o último dia Para poder anunciar minha seleção Nossa seleção Só vai para a Itália 2x2 Vamos convocar no domingo Para jogar na quarta Contra a Itália Eu vou ter que Não sofrer muito, pessoal Certo Convocação da seleção Vamos lá O que nós temos aqui? Vamos começar com os goleiros, né? Vamos lá Agora são esses três Ainda tem o Marquesinho Mas fica O Hermônio, que é o Hermônio mais velho Vamos o Marquesinho Então pronto O Herreira, Rulli e O Marquesinho Nas águas de três zagueiros Aqui só o também O Kahneman O Kahneman O Kahneman acho que vai estar fora esse jogo O Kahneman está fora Então vamos lá A gente tem o Fásio Garoto Balerji Mamana Não Senes Ah, que saco Isso aí Os jogadores estão mais realistas Aqui para a gente Faz, Rio, Balerji E Senes A lateral esquerda Qual que é a situação física do Não tem condição? Não tem condição Então o Tarapiga convocado Assim como Angueleri Cara, que depressão que dá isso aqui Véio Esses laterais da Argentina Pô, que lateral direito nem lembro O Reino do Sarabia É o melhor lateral que a gente tem Junto com ele O Rino do Sarabia No Tio Nossa senhora Isso aqui é muito fraco O Kortuá Vai ser jogado assim Contra o Brasil Nossa, seria ótimo Quem ganhou a Copa Aí no save Eu acho que comecei depois da Copa Acho que está com uma França, não sei Começou pós-Copa Deixa eu ver agora o resto do time Tá, agora está tudo bonitinho aqui Nós temos só o Banega Tem que ser três meio-campistas Três jogadores que jogam no meio-campo Aqui assim O Banega não vai jogar o primeiro jogo Bom, vamos lá com os de sempre, né? O Celso Começar a renovação também Matias Aratio Frente ao caso, é isso Tanto a gente vai dizer que é o Palácio, né? É, no lugar do Daratio vai dizer que é o Palácio Tá melhor cotado aqui Agora O que eu tenho que mostrar Quem ganhou a Copa Já mostro Deixa eu só terminar o meu raciocínio aqui da Copa Eu já mostro, tá? Prometo Bom Casa de Banega Palácios Quem que é o outro? Los Celso Mestre de Maria Precisamos de um ponto de cada lado É isso aí Um ponto de cada lado e acabou Não é então Tá bom Nossa, o Palácio é o nosso melhor ponta Tá bom E E E E Ezequiel Bar Pronto Acho que fechou a convocação Ai, o Aguiro tá fora do jogo Então Acho que é o Icaro Não tá, não tá, não tá, não sei lá Encarce que ele tá fora Lautaro É, tem que ser Lautaro O que eu ponho é só engano Lautaro Pronto, vamos lá Guiderreira, Marquezine, Gulli Anguilere, Balerde, Fazio, Montiel Também de Saravia Cinesse, Tagrafico Banega, Barco, Cáceres, Correia de Maria de Bala O Celso Palácios e Pavão Benedetto, Martínez e o Mestre Pronto Procuno lateral, Fabrício Buscos Vem onde tá o Guardiola Peraí, vamos lá Então vamos ver Vamos tirar Bota as curiosidades de vocês O Cavalo do Mão tá a França Com uma vencedora Pepe Reina No Milão O que mais? Procurava tirar o Fabrício Buscos Dá mão de olho nele Icaro não é melhor que o Benedetto O Icaro já tá aí Icaro tá machucado Voltou Caiu a Nete Barco Barco tá no nosso time Icaro já tá no título Cadê o Webcampo? Espero carregar um pouco Vai ter esses dois jogos agora Quem vai falar também Uma fase nova de sexta-feira Aqui Milagre Alexandre Guilherme Boa Alexandre Tamo junto É isso aí meu Vamos tentar incorporar mais horários aí pra vocês Que eu sei que vocês gostam bastante Ferreira Suplanta Bem preparado Armani Armani já era Barco Suplanta Vázquez Vázquez já era Pereira de fora Isso aí Tá triste Não posso fazer nada Perdeu pra comer maior Não Não interessa pra mim Não precisa sair do time dele Que ele tá pra jogar Vou botar a câmera aqui Pouco que resta da câmera Câmera né Cadê a nossa E Pronto De volta Vamos lá I'm back baby Opa Interessante Aqui ó Robertoni Cariz ou não Mestre de meia ofensivo Seria top Hoje tá o ganho da Copa de 2014 Já tá ruim no jogo O Romero Não lava engano Já tá mudando Não nos exalorizem Correia Preparada pro jogo De preparação Se você tem o jogo equilibrado A seleção sub-20 Foi convocada Acho que o Barco O Barco tá confiante Que o Barco pode dar o passo Vai ser a sua chance Vai ser a sua chance O Barco Tá bom Tá ruim pra ver aí Tudo bem Depois você vê Quando Ela vai ficar disponível Depois da live Vocês conseguem ver Mas valeu só Aqui no Manager Tamo junto Abraço Vamos lá Argentina e Itália Preparatório Pro Super Clássico Goleiro de hoje Marquezinho Marquezinho tá muito bom Rúlio vai ser o reserva Marquezinho voltou bem Vai ter a sua chance Zagueiros centrais São Otamendi e Fazio Então nesse jogo Vamos com uma zaga mais jovem Aqui Vamos com É a multilateral Vamos com Com o Balerdi e o Senes Vai o Saravia Porque o Montiel Projeto é nosso Projeto do futuro Então ele vai pro próximo jogo Que é mais importante Quanto o Brasil Anguieri Porque não pegou Uma seleção indiana O desafio é conseguir Fazer o Mestre ser campeão Depois a gente Conseguindo cumprir Esse desafio A gente vai tentando E assim A Argentina tá bem mediana Pra mediana Pra fraco Pra não dizer a verdade Bom Tá São nossos Volantes titulares Então a gente vai com Cáceres Palácios Alexandre Guilherme E aí Boa Ponta esquerda Primeiro ponta direita Aqui O nosso lado é mais forte Tem o Messi Vamos com o de bala Porque a gente não vai jogar Aqui no jogador A gente teria também o Pavon Que é o outro lado esquerdo Vamos botar o Pra seguir De bala daqui O próximo jogo Jogar o Barco E o Messi Corria de lá O Benedetto Porque o Martins Vai jogar no outro jogo Bom Vou fazer a convocação Aqui Nos reservas Porque se eu mexer lá Ele vai querer desmontar Meu time Pronto Marquezinho Saraga Senesi Balera De Anguilheri Cáceres Los Celso Com palaços Correia De bala Com Benedetto Esse é o nosso time Para enfrentar Itaga Vamos lá Itaga veio com Seu melhor time Ou quase isso Temer Seu melhor time Veja 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 E tudo que essa Lava joga em todas as funções ali. Correia. Pronto, esse é o nosso time, então vamos lá. Vamos ver o que vai dar contra Itália. Tente complicado. Vou mandar um GTA 5 de graça pra mim, pô. Até eu, pra mim, eu tenho que arrumar de artifício. Adoraria te ajudar. Eu não tenho condição, mas no futuro sim, no futuro eu pretendo aí. É claro, né? Retornar pra vocês, como eu falei, se as coisas derem certo no canal, eu não tenho intenção no futuro retornar pra vocês, o carinho que vocês me dão aí. O apoio que vocês sempre me dão, todos os dias aqui. E aí, Itália aqui, mulher, se esperar, começa o ataque. Joga em casa mesmo. Joga lá no... Sei lá qual que é o estágio que é esse aí. Até agora funcionando bem a marcação. Boa Senese, Natrali, Balerdi. Isso aí. Chilê. Foi errado, sentiu. Vou mexer já. Ainda não, acho que vou esperar um pouquinho. Chilê. 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 Acho que dá Chilê. Acho que dá Chilê. Final do primeiro tempo. 0x0. É um jogo sem oportunidade nenhuma, quase. Tá bom, vamos pra segunda etapa. Vamos ver o que vai acontecer no jogo. Olha a Bolívia, não vi. Ai, quase. Agora é nossa. Ó, meteram dois no Paraguai. Quem é que sobe? Ai, nossa, salvou. Salvou duas vezes o Balerdi. Nossa, quase que enflogou o aguanto. Vamos lá. Vamos lá. Quem sabe a nossa chance agora? Anguilheri no lateral. Palazzo, tem uma linda bola pro Saravia. Vamos lá, Saravia. Levantou, tentou escurar, mas deu certo. Anguilheri. De bala, golaço. Tá lá. Lindo gol, Paulo Rivala. Aí, 1x0. Só que o André voltou, conseguiu arrumar as coisas aí. E voltou agora bem. Volta e volta. O momento certo, ó. 1x0. De bala. Vou mostrar se a posição de bala era legal. Muito legal. Colasso. Vixe, eles me davam tudo. Lá caiu em cima. Que linda! Mulher. Ganhar 10 pra fora. Daqui a pouco a gente vai mexer. Vai sair o Correio. O Lo Celso. Tem um jogador que vai sair. Quem é que sobe no escanteio? Marquezinho. Jogando tudo com o Palácios. Um pouquinho o Paulo. Recebeu de volta. Voltou no Saravia. Ah, Lo Celso. Tiro de imóvel. Aperta. Trabalhou com o Florenzi. Levantou. Aí ele não vai fazer o gol. Vamos mudar. Fazer várias mudanças já. Fazer várias mudanças no time já de uma vez só. Vamos lá. Começando com o Lo Celso. Venha de Maria. Está voltando de ritmo de jogo. Vamos voltar para jogar um pouquinho mais aqui no meu canto. Anel Correia. Barco. Saravia. Saravia pode jogar o jogo inteiro. Botar um monte de água para poder ganhar ritmo. E pelo fim o Melendeto. Sai para entrar ninguém. Vai jogar até o final porque o Lautaro está cansado. O Lautaro tem que recuperar a fórmula. Então, por enquanto é isso. Três substituições de uma vez só. Você acha que a equipe técnica faz uma diferença muito grande? Faz. Muita. Caramba. Acredito sim. Ixi. Faz muita diferença no jogo sim. Ai. Vamos mexer aqui. Tirar o balete. A nossa dupla de zaga nova aqui pode ser o futuro. Meninos estão jogando bem. Bem. Bem fácil. É. Que faz muita diferença cara. Um bom cara para treinar bem no time. Um bom cara para treinar os goleiros. É eles que fazem os jogadores se desenvolverem. Entendeu? Muito importante com a sua técnica no jogo. O Lautaro não entrou. Eu não quis colocar. Eu não quis colocar o Lautaro. Achei que ele está muito cansado. Vou botar boneco um pouquinho nesse final do jogo. Mortamente também. E acabou. Acabaram as mudanças. Pronto. Vamos economizar um pouco. Tentar segurar esse time dos caras. Ixi. Os caras mudaram mais ainda. Entrou o Palmieri. Entrou o goleiro reserva. O Cragnum. Tomaram gol de bala para acabar. Pera aí. Ele trabalhou forte. Mãe. Volta de moderador. Eu já tenho uma moderadora. Eu tenho uma moderadora aqui. Fica me ajudando aqui junto. Acompanhando e separando para ver as coisas. Aí eu já tenho. Entendeu? Se não eu até colocarei. Mas eu já tenho. Tem a Fabi que me ajuda aqui também. Parece que a gente vai ganhar pessoal. Vamos ver. Um Tiel. Uma nega. Abre o Kim Ezequiel. Vamos barco. Tá bom. Toda a equipe técnica acima de 15. Depende do time que você está. Se o time for muito bom. Se você achar. Se você encontrar. É. Pessoal de equipe técnica. Assim. Nas funções importantes. Nas funções primordiais. Aquelas que se encontram destacadas. É bom ter sempre o melhor possível. Que você tiver. Tá lá. Vendo. Vitória. 1 a 0. Agora é o Brasil. O que eu gosto também é ficar confuso. Prefiro ficar mais concentrado. Porque alguém que eu controlo daqui. Entendeu? É um negócio mais concentrado assim. Para a gente fazer. Deixar tudo bonitinho. Tudo organizado. Super classe. Agora contra o Brasil. Agora o bicho vai pegar. Quem vence? Quer dizer que é o Barco. Ficou feliz aí. Mas também estreou. O Sarabio. O Senesio. O Balerdi. O Colacios. Debala faz seu primeiro gol pela seleção. E vamos encarar o Brasil. Entendeu? A questão da equipe técnica. Ela. É uma questão que. É. Em. Mas vale o tempo. É que assim. Eu costumo colocar. Para o diretor. Porque assim. Muita coisa. Tem que fazer. Vamos lá pessoal. Vamos focar em. Alguns gostaram do que eu falei. Que não vão para o jogo. É. É. Eu costumo colocar o diretor. Eu costumo colocar o diretor. Eu costumo colocar o diretor técnico. Para o presidente contratar o diretor. E eu falo para o diretor. Cuidado essas contratações. Porque. É. 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 O que você quiser fazer manualmente. Porque você vai perder um. Bom tempo. É. Regulando. Porque depois tem que renovar. Contrato os caras. Ver quem você vai renovar. Contrato. Que você vai manter no time. Então eu prefiro deixar tudo isso. Por conta do auxiliar. Vamos lá. Super clássico das Américas. Vamos. Brasil e Argentina. Marquezinha o nosso goleiro. Na lateral vem o Montiel. Na zaga temos o também de Fazio. Na esquerda. Nicolás. Nicolás Taggarfico. Ou Nicolás Taggarfico. Nicolás Taggarfico. No meio campo. Nós teremos. Cáceres por lugar de. Cáceres. É o Cáceres por lugar de golantão. Temos Banegro Celso. Messi Pavon Apesar de a gente ter também o Correia Correia mais pelo meio E na frente Um de bala Surpreendeu o Brasil Um pouco de bala diferente aqui Messi de bala Se o pessoal tá achando que não dá pra jogar os dois juntos Vou mostrar que vai funcionar isso aqui Vai ser um grande fracasso Tem muitos garotos Foram bem Foram seguros Jogaram bem Um teste difícil contra uma seleção forte Achei que jogaram bem Contra Itaga Aí pode ter um futuro promissor Nas laterais Quem venceu China ou Síria Acho que deu China Eu acho que deu China Provavelmente um 2x0 aí Talvez A negra joga um pouquinho mais adequado Pro Celso tem um pouquinho mais de liberdade Pavon Atacando o Messi No trabalho de criação e de bala Como o atacante ponta de lança aqui Bom pessoal Esse é o nosso time Vamos enfrentar o Brasil Um de teste Superclaves Américas Brasil forte Tem o Gil na zaga ainda Militão Tem um time que tá meio alteradinho Doblação Lateral esquerda Vamos lá Com o time de reserva Perde para a bola E vence de Itália É que são os jogadores A gente tem jogadores melhores Acho que a gente tá com o time A gente tá com o time mais Principalmente no setor defensivo Mais equilibrado Do que naquele jogo Segura aí Segura Não sei se xinga o Chichi ou o Muro Xinga os dois Acertou 4 a 0 para xingar Eu acertei É um jogo que todo mundo Todo mundo é xingado Uma coisa certa Todo mundo é xingado Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue Contra o Brasil aqui Tite é muito clubista Convocar o Gil é piada Até no jogo Ele convoca o Gil Nossa senhora Vamos sofrer um pouquinho Com o Braza aqui Porque o Braza é o Braza Marca Boa Marquezinha Marquezinha Boa que a gente tá com um bom goleiro Tô achando que o Marquezinha É um bom goleiro pro futuro Vamos lá Agora é nossa vez Vamos dar o troco neles Levantar Ah, na mão do Alisson Tem que ser nossa aí Não Bora Aí, nossa Vou colocar o Vamos lá Lionel Ai Boa Isso aí Abra a bola parada agora Agora vai o Messi Eu não mexi os números Da convocada Mas enfim Deixa pra lá Nossa E essa entrada do Casimiro do Messi Opa, estamos dominando o Brasil Empurrando o Braza pro campo deles Vamos lá boneca Ah, maldito goleiro Ah, maldito goleiro Domina Ah Vamos Douglas Tira Ai Nossa Defesaça Marquezinha Nossa Salvou Nossa, salvou Mano, o Douglas Costa tá deitando no jogo Ai, tira Marquezinha E o outro também Vamos lá contratar agora com o Messi Vai, Messi Inverte tudo Pro Pavão Encaro a marcação do Pavão Tá bom Estantei Nossa Vamos lá Queria morrer agora Calma O jogo tá nervoso Mas manter e ficar firme aí Eita Deixa eu só acertar Porque eu tô achando que a marcação tá muito frouxa no Douglas Costa Mas Angola ou Camarões? Acho Camarões Camarões venceu esse jogo aí Ai Não, tá grafique Pra quem ninguém Ai, troca Esse Douglas Costa, meu amigo Passou lateral e ninguém foi O nosso ponto largou Aí, agora Agora eu vou tomar marcar O Danilo tentou passar ali Mas ninguém Ixi Firmino Douglas Firmino Aí Fabinho girando Nossa Na trave O Coutinho Bela tá grafique Agora vamos trabalhar essa bola Nossa O Fásio tá morto O Fásio vai sair no intervalo O Messi Briga, Messi Tocando de bala Giovanni e o Lo Celso Chuta pra voa Sabou no Messi Vai, Messi Encarou a caixa agora Levantou o escuro O Azar A bola é nossa Rebote, né Isso, o rebote é nosso Nossa seleção tá morta A gente tá com a desvantagem física Contra o Brasil África do Sul Marrocos Acho que Marrocos Live do sorvete Não, fala de comida agora não Acabou o final Pelo tempo Zero a zero Eu acho que as substituições São Deixa eu fazer pro balneário As substituições aqui São limitadas Vamos ver o que eu posso fazer aqui No time Ah, tá todo mundo bem Não serve no tempo Vamos que vamos Vamos lá Vamos vivendo bem Continuar ficando com a bola Pra cancelar o Brasil O Messi Droga O Pavão machucou O Messi pegou na barreira Depois bateu pra fora Toma a cara no joelho Hora de mudar O Brasil é terceiro no ranking da FIFA O Brasil é o que não faz Copa da Undecente Desde 2006 É É que ganhou Copa das Confederações Aí ganha amistosos de equipes Que estão bem no No ranking Aí acaba ganhando pontos Isso ajuda Entendeu? Vem de maré pro Gado Neu Celso Pra fazer essa função mesmo Vambora O Pavão segue Meio machucado Caso ele talvez tenha que sair Não tem ninguém pra outro lugar Do caso Live da amendoim Não, chega Tipo Live não pode ser de comida agora não Aperte Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tava na cara O cara driblou O fado do fado Tava cansado Nem mostrei o gol Foi mal, pessoal Acabou que Meio cheio no time Ai Lá vai Douglas Costa de novo Alguém para esse cara Nossa senhora Tá de brincadeira com ele Vamos lá Vamos mudar o time Vamos tirar o Mestre É o cara que tá cansado Vou colocar o Corrinha Não queria tirar o Mestre Mas tá cansado A gente já A gente tá aqui Nesse ouvinte Ela tem alguma chance Para o Brasil Vai Dominei Acabou Douglas Costa acabou Com o jogo Nossa senhora Tá louco Combeu a bola Douglas Costa Dominou e bateu Porque Falei que Mabrei Botos Venceu Na verdade É a segunda Atualizou A Belos Que é a primeira Interessante Vai A Alisson Pegou É a nossa chance Fazer um golzinho Para continuar Vivo no jogo De Maria Tarafito De Maria De Guinara Bate Corrinha Vizeu Não Dá pra mexer Mais uma vez ainda Não 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 problema Então Vamos ver o que vai acontecer Agora Pronto Aquela Travada Vamos correr Vamos acertar esse contra-ataque Isso Já tá Ficou Idari Douglas Costa Vai Ir por dentro De novo O Paulinho É candidato A Golden Boy O Marcos perdeu Errei Mas se ele não jogou O Paulinho Pelo Bayern Pelo Bayern Por exemplo Deva ser o Golden Boy Para a última temporada Escarou mais uma vez A minha câmera Derrota O Brasil venceu Levantou a taça Comemorou o Super Clássico Douglas Costa Acabou com o jogo O Brasil vence facilmente O próximo jogo é contra Portugal E com isso Agora a galera vai embora A gente fica com a marca no gol Ainda não dá para tirar Essa câmera vai cair mais que o Vasco Porque ela já estava com pouca bateria Aí acabou a bateria mesmo dela Enfim gente A gente vai dar uma encerrada então por aqui A gente deu para dar uma noção A gente jogou o que? Quase três horas aí Uma live que a princípio eu tinha Pretendido fazer duas horas Mas como tinha Ainda em Super Clássico das Américas Eu resolvi trazer Para vocês também Para a gente ter até uma noção Do nosso time Contra o Brasil Que é o nosso maior rival E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Daí dessa nova live Eu pretendo trazer de sexta-feira mesmo Nesse horário Umas oito Oito, oito e meia Nove horas Talvez oito e meia Para acalmar umas dez e meia No máximo E para vocês curtirem bastante Quem gostou Não se esqueça de clicar no gostei Se está assistindo depois Clica no gostei também E seja você novo ou antigo Isso não importa A gente vai continuar compartilhando Uma lembrando também Para vocês colocarem Clicar no sininho Para ter notificação E no sininho Você clica no sininho De novo aparece a opção Para selecionar Todas as notificações Porque as lives Mesmo que você Com o sininho A live Se você não tiver colocado Com todas as notificações A live não informa O sininho Para você Não toca o sininho Não sei Por que Mas enfim É isso gente A gente encerra Eu acho que o trabalho Aqui não é Não é de todo ruim Eu acho que é um trabalho Que dá para ter futuro Só que tem que ter Muita paciência Não sei se a gente consegue até A gente tem quatro anos Para fazer o trabalho Até a próxima Copa do Mundo Muitos novos garotos Jogadores novos Estão aparecendo São interessantes Vocês viram Nosso time reserva Jogando contra A seleção Da Itália E dando trabalho Nossa zaga Talvez essa zaga nova E quem sabe no futuro Ela brilhe E é isso gente Muito obrigado Tamo junto gente Como sempre Aquele super abraço pessoal E até mais Tchau 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 Amor?